A nossa cenógrafa, Patrícia Maia, botou aqui um casalzinho de gaúcho, dos mãos gaúchas, que é muito interessante, que sugere até um calzinho. Já estão cantando essas coisas maravilhosas do sul, cabe um calzinho gaúcho aqui, não cabe? Claro, você cabe. Ainda bem, eu vi um casalzinho gaúcho aqui, lembrei de um casal gaúcho que estava num carro, mas lá no sul mesmo, lá numa estrada do sul, correndo, e estava correndo muito um guarda gaúcho também, mandou ele parar. Aí ele parou, e o guarda falou para ele assim, o senhor estava correndo 130. Ele falou, não estava. Estou falando que estava. Ele falou, não, estou dizendo que não estava. Eu disse, como não? Estou dizendo para o senhor que estava correndo 130. O senhor estava 180. O senhor não viu direito? Aí o guarda viu que ele era meio gozador, né? Aí ele viu que ele estava sem cinto, os dois, ele e a mulher, a gaúcha também. Ele falou, e cadê o cinto? Ele falou, ele está atrás, amarrando dois bujões de gás. Proibido carregar gás no carro. E o cinto estava amarrando um bujão de gás. Aí o guarda viu que ele era gozador, né? Falou para a mulher dele, seu marido é sempre assim? Ela falou, só quando bebe, tomou um garrafão de vinho agora. Passou pela serra gaúcho e bebeu todo o rinho, né? Tomou todo o rinho, né? Mas sabe que gaúcho tem umas coisas interessantes. Eles têm esse jeito falácio, essa postura e tal. Me lembrei de um caso agora, de um caboclo gaúcho que chegou num boteco. Chama bolicho lá, né? Bolicho. Bolicho. Chegou num bolicho lá, montado num cavalo preto, mas lindo. O cavalo estava arriado, que era um arreio reluzente, cheio de prata, brilhando e tal. Desceu daquele... E ele todo piruchado. Piruchado é quando o gaúcho está com aquela roupa e tal. É quando ele... Indumentário é completo. É, libertário completa, né? Desceu daquele cavalão assim, entrou naquele bolicho cheio de gaúcho, amigo dele e tal. Quando ele entrou, me dá uma cânia. Ele é pé de cânia, né? Que é cachaça, né? Uma cânia. E pediu na cânia e um dos gaúchos lá que estava no bar falou, O gaúcho, mas que cavalo lindo que está, hein? Onde arrumou-se esse cavalo? Era um cavalo novo que ele estava, hein? Cavalo preto, reluzente, bonito. Ele falou, este cavalo... Este cavalo é um potro que ganhei, hein? Que é filho de uma égua da rainha Elizabeth. Tomar de cavalo, hein, cheio? Ele falou, Tomar de cavalo, hein? Ele falava muito isso, né? Não, você está bem mesmo, porque esse cavalo é lindo, hein? E esse arreio, então onde é que você arrumou esse arreio lindo? Parece que está tudo prateado. Mas que é prateado? Só de prata aí tem três quilos de serra pelada. E o resto é dourado. É tudo ouro. Mas que beleza isso aí. Tomar de arreio, gente. Ele falava. Me dá uma cânia logo. Aí o cara deu uma cânia dessa manhã e falou, encheu o copo. Aí encheu aquele copão assim. Ele bebeu aquilo tudo assim sem nem cuspir. O caboclo falou, está bom de estômago. Porque frutou o mar de estômago, hein? Aí um cabocinho lá, pequeno, um garrochinho, falou assim. Ô, gauchão, cadê aquela tua irmãzinha que vinha sempre comprar cigarro aqui com a gente? Aquela prendazinha sua, irmã, que vinha aqui sempre? Aquela minha irmã? Aquela minha irmã, rapaz, foi para um convento, resolveu ser freira. Casou com Jesus Cristo. Tomar de cunhado, hein, tia? É, a gauchada não é fácil, hein? Vocês dois que viajam por esse Brasil afora e aí, está lá no sul também, vocês fazem muito sucesso lá, devem ouvir muito o caos de gaúcho dela. Muito, muito, muito. E, aliás, quando a gente vem para São Paulo, o que acontece? Os paulistas daqui invertem o caos para o gaúcho. Então, aí, a repertório é grande. O Sérgio Reis, inclusive, às vezes me liga a uma da manhã para me contar um caso de gaúcho. Aí mesmo, né? Brincadeira, né? Sempre tem um, né, Brincadeira? Sempre tem uma ou duas para contar para nós. É que tem uma aqui nova, ó. E aí ele conta as do gaúcho. Bom, vamos lá, agora vamos... Aquela primeira que vocês cantaram é um chamamê, né? Um chamamê. Um chamamê, é. É um ritmo do Mato Grosso. É, na realidade, o ritmo é da pampa, né? Uruguai e Argentina é que veio por ali. Que é um rasqueado, misturado com... E veio se treverando e o gaúcho, agora, né, Brincadeira? Sim, mas foi muito lá no estado de Mato Grosso. É, também. Inclusive, existe essa... O Mato Grosso do Sul. Isso. Inclusive, é muito chamamê-seiro lá. Tem vários. Maravilhoso. Pantaneiro. E lá tem o... O chimarrão deles é frio, chama tereré. Tereré, é. Ali tem a influência ali do Paraguai, né? Do índio, Paraguai. Do piboraleiro. Cheirou perropá com o hindu, tatangu, cheirou perropá. Se senhor, por aí, querer. Vamos cantar mais uma, então? Vou cantar mais uma. Vamos lá. Pampa na garupa. Com cavacos do ofício Faço fogo na fogueira Com a água do Guaíba Faço chiara chaleira Tomo um gole do amargo da saudade Era da boeira da palmeira Vou repontando querências A jojada escorre o grande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo o meu carreteiro Preparo o meu carreteiro A minha moda campeira Charque gordo de bajé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Correpontando querências As jojadas com o Rio Grande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ando Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Uma roupa pendurada Com o rumo de sobradinho E a palha Com a palha de cozidada Vou repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo veio estropeado Troteou a semana inteira Vim pra uma xanga tratada Lá pras bandas da fronteira Vou desencirar meu pingo Hoje é domingo Começa segunda-feira Me repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande É. Vai arrematando, Che. Obrigado.